Olá, primeiro ano! Vamos lá, meus amores, dar início a nossa aula de segunda-feira. Como foi o final de semana, espero que tenha sido maravilhoso, tá bom? Vamos lá dar início a nossa atividade trabalhando ainda sobre cartaz, tá bom? Nós já havíamos trabalhado sobre esse gênero textual, onde já que apresentou, até as etapas, né? E da forma que são apresentados os cartazes, tá certo? Nessa atividade aqui na página 39, observe esse cartaz e ele tem um diferencial nele. Vamos lá, vamos dar uma lida nesse cartaz, leia junto comigo, vamos lá? Está assim. Campanha de doação de brinquedos na Ação Nacional FEBRAC. Um dia de cidadania faz o mundo melhor. Campanha de doação de brinquedos, novos ou usados. Melhor do que o sorriso de uma criança é fazer parte dessa felicidade. Períodos de doação, 19 de setembro a 5 de outubro de 2015. Pontos de coleta, sindicatos filiados a FEBRAC. Realização FEBRAC e SEAC. observaram e realizaram a leitura junto com a tia? Qual a diferença desse cartaz por cartaz que nós havíamos trabalhado? Você consegue me dizer? Há uma diferença bem grande. Sabe o quê? Nas informações, também sobre a imagem, né? O tamanho do cartaz, as cores, mas há uma coisa que continua sendo a mesma, né? O que... A questão da doação. Aqui está dizendo sobre a questão de doar os brinquedos. Porém, tem um pequeno detalhe também que diferencia, né? Na questão da campanha de doação de brinquedos. É que nessa campanha aqui está aceitando brinquedos novos. E na campanha que nós havíamos trabalhado, está falando sobre brinquedos usados. Não foi isso? Muito bem. Na atividade está assim. Dois. Que palavras desse cartaz você já consegue ler sozinho? Nós temos várias palavras aqui. Aqui está dizendo para você escrever apenas algumas. Nós temos aqui seis espaços onde cabem seis palavras. Porém, se você conseguir ler mais palavras, você pode estar encaixando uma palavra do lado da outra, tá bom? Lembrando que esse formato de livro, né? No caso de linhas para caligrafia, é o formato onde você deve estar utilizando a letra cursiva, tá bom? Será que você está realizando a escrita correta com a letra cursiva? Eu vou escrever aqui uma palavra onde você pode estar observando se você está utilizando essas linhas da forma correta, tá bom? Então, as letras, elas têm que estar encaixadas nessa parte mais escura. E as letras que vão, né? No caso do L, as letras T, elas vêm até essa linha de cima, gente. Vamos ter um pouco de cuidado, tá bom? A tia já escreveu aqui campanha. Mas as palavras que você conseguir ler brinquedos, doação, até o ou, ou somente o D, não importa a quantidade de palavras que você conseguir ler, é muito bom você estar anotando aqui. Mas, tia, não cabe todas as palavras que eu li, eu consegui ler todo o cartaz. Então, você vai escolher apenas algumas, tá bom? E vai escrevendo aqui, ok? Você pode estar fazendo assim. Se você conseguir ler quase todo o cartaz, você pode estar separando as palavras com um traço, viu? Eu coloquei campanha ou, tá bom? Na página 39, está assim. Essa atividade ali, você pode estar fazendo depois da aula. Vamos lá. Três. Leia essa frase do texto. Vou dar um tempinho pra você ler essa frase do texto. Vamos lá. Leu a frase? Vamos lá. Que recursos foram usados para dar destaque às palavras sorriso e felicidade? Quais foram os recursos utilizados? No primeiro quadrado está assim. Elas foram escritas com letra cursiva? Vocês acham que, né? Pra ter dado destaque nessas duas palavras. Elas foram escritas com letra cursiva? Não, porque nenhuma dessas palavras elas foram escritas com letra cursiva, certo? No segundo quadrado está assim. Elas foram escritas com a letra maiúscula? Sim. Você pode observar a frase, eu vou deixar até a frase aqui pra vocês estarem olhando junto com a tia. Vocês podem estar observando que a frase, ela está, além de estar em negrito, né? Ela está em caixa alta, ela está com letra maiúscula. No quadrado, então, nesse segundo quadrado você vai marcar um X. Elas foram escritas em negrito? Sim. Pra essa frase, essas duas palavras, pra ela ter uma ênfase, pra gente observar ela, né? Pra ela chamar a atenção. Elas foram escritas com letras maiúsculas e em negrito. Depois, elas foram escritas com letras minúsculas? Não. Não foram escritas com letras minúsculas, bom? Então, marcaram o X nos quadrados corretos? Quatro. Depois, com o varal de letras, forme a palavra felicidade. Depois, usando apenas as letras dessas palavras, forme outras e escrevas com a letra cursiva. Essa atividade aqui, Tia Jack, vai deixar pra corrigir na próxima aula, tá bom? Pra você ter um tempinho, pra você estar utilizando o seu varal de letras. Por onde anda o seu varal de letras? Você também pode estar utilizando o alfabeto móvel, tá bom? Ou se você não tiver acessível com nenhum dos dois, você pode estar utilizando mesmo lápis, a borracha e vendo que com a palavra felicidade você pode formar quais outras palavras? Tá bom? Essa atividade a gente vai corrigir na próxima aula. Na cinco está assim. Copie do cartaz palavras que dão nome a meses do ano. Lá na atividade, nós, no cartaz, a gente vai observar. Ele começou falando da FEBRAC, fazendo uma pequena propaganda sobre ela. Também veio enfatizando sobre a campanha de brinquedos, que é novos ou usados. Vem também abordando de forma bem positiva sobre a questão da criança receber o brinquedo e ficar feliz. Depois nós temos onde é o ponto de coleta, onde você vai deixar, onde a pessoa deve deixar os brinquedos novos ou usados. Vem falando novamente sobre quem está fazendo essa realização dessa campanha, que é FEBRAC e SEAC. E também vem falando sobre o período para doação. Vamos lá? Temos aqui o período de doação. Nós temos 19 de setembro a 5 de outubro de 2015. Nós temos o dia, o mês e o ano. Você vai copiar dessa parte aqui, tá certo? De período de doação, somente o mês. Sublime logo, setembro e outubro. Sublime logo, setembro e outubro. Que são as palavras que você vai copiar lá na questão número 5. Tá bom? Aí nós temos duas linhas. Aí você vai escrever setembro e outubro. Prontinho? Muito bem, primeiro ano. Essa foi a atividade de hoje, onde a gente trabalhou com cartaz, falamos sobre eles, ok. Mas eu vou solicitar a vocês também, em detalhe. Quero que vocês utilizem essa parte também, ó, tava nessa parte aqui, em branco. Que você realize a escrita dos nomes dos brinquedos que estão aqui. Na aula passada a gente já havia trabalhando, né? Na última aula que nós trabalhamos com cartaz, nós falamos sobre os brinquedos que estavam naquele cartaz. Fizemos o ditado e agora nós vamos escrever nesse espaço aqui, ó. O nome dos brinquedos que estão aqui. Quais são os brinquedos? Nós temos um bloquinho de encaixe. Você pode colocar encaixe, o bloco de encaixe. Nós temos uma tartaruga. Nós temos um cogumelo. Nós temos uma joaninha. Estrelas. Nós temos um pinguim. Nós temos bola. Cachorro, certo? E também nós temos um balão. Ou é um navio. Talvez seja um barquinho. Tá certo? E o urso. Todos esses brinquedos estão aqui. Que você deve, ó. Tá bom? Você deve anotar o nome deles logo aqui. Tá certo? Essa foi a atividade de hoje. O DG Há que indicou. Pra você estar fazendo também a cópia dos nomes desses brinquedos. Tá certo? Beijo, meus amores. Que a gente tenha uma semana abençoada. Não é verdade? Com muita saúde. Com muito estudo. E que, se possível, também você esteja realizando leituras. Que no desenvolvimento das atividades. Se você estiver sendo acompanhada por alguém. Você busque estar lendo algumas palavras só. Ou as frases. Ou o enunciado das questões. Tá certo? É muito importante. Tá bom? Beijo, meus amores. Boa semana. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.